Aí Gabriel, a bolinha enfim começa a trabalhar, aqui vem Mancoejo, dominou o argentino, clareou para o pé esquerdo, bateu para o gol, goooooool do Flamengo! Sabe de quem? Mancoejo, número 11, uma escalação improvável, mais dois meses sem jogar, vai valorizando a aposta de bola, é exatamente o que eu ia dizer Luiz, que está procurando, como a marcação de Torino, vai você. Agora para Geovânio, Geovânio, lindo corte, caiu, penalti! Wagner de Wey marca a penalti em cima de Geovânio, um toque do Willian Arão de cabeça, deixou Geovânio em condições de tentar o tribo no Pablo. Diego e Cassius, dois estavam com a seleção na última convocação, são candidatos a convocação para a Copa do Mundo, responsabilidade de Diego. Geovânio, autorizado, partiu, Diego, bateu, goooooool do Flamengo! Sabe de quem? Diego Ribas, cobrando o pênalti, no meio do gol, tirou o Cássio, que levantou o pé esquerdo e não conseguiu tocar nela. É, o clima de pressão é muito forte, olha só o Viseu, botou na frente, pé esquerdo! Goooooool do Flamengo! Sabe de quem? Felipe Viseu! É o nome da emoção! É o terceiro do Flamengo! E aí E aí Obrigado.